MÚSICA 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 Ipiranga dá a vida, lindo chapéu do Renato, outro chapéu, linda jogada do Renato, bateu cruzado pra frente, Renato pisou, arrastou para a perna esquerda soltou mais atrás com o Nicolas, Nicolas abriu na direita para o João Gustavo, vai bater cruzado Ian Ian já transfere direto, joga lá no peito do Renato, Renato agasalha abriu no peito, já foi no chão, abriu para o fundo, bateu para dentro, dá-lhe o Wallace equipe do Ipiranga, já cobra rapidinho equipe do Impacto, belo passe para a referência Renato vai fazer um golazo para fora primeiro tempo de jogo Zé no Impacto do Ipiranga, diz Yurika ali vinha Ipiranga amplia o placar do Ipiranga agora Impacto zero, Ipiranga dois sobrou na cara do gol, bateu para fora lateral para a equipe de Ferreira e Vasconcelos João Gustavo, lindo drible para cima do Robert, tiro na camisa bateu o Wallace Wallace, tem na referência o pivô Nicolas ele achou um bolão para o Igor aqui do lado esquerdo, cortou para o meio está na cara do gol, bateu na traaaai gol do Ipiranga, o Vitinho chegou para o jogo agora passe no corredor, para o Welleson vai bater para dentro da área o Wallace defendeu você que buscou ele né André pisou de bico, a bola explodiu no Renato e lá vem Luiz Carlos, recupera a equipe do Impacto Renato, vai para cima do Igor pedalou para cima do Igor bateu o Wallace passar o Cauê ele perdeu a bola, recupera o Ellison 3 contra 2 agora, Ellison tem do lado direito ali o Caio na cara do gol, Caio, bateu o Wallace e cavadinha veio o Nicolas, já completo Nicolas, pisa, gira de costas para cima do Vitinho bateu o Wallace Paulo de Raposa, saiu o adversário do Ipiranga Renato, pisa, olha, encara o Igor balança, de um lado para o outro tenta o drible, para o Igor, bateu de cruzado Vibra 1, tenta do Vibra 2 cortou no meio do caminho ali o Renato o Caio, Vitinho calcanhar para o Igor na cara do gol, bateu é gol João Gustavo na direita com o Nicolas mais atrás com o Renato ele habilidoso lindo drible do Renato vai bater de esquerda para fora tenta o drible linda jogada do Vitinho Vitinho já deixou para trás abriu na frente para o Cauê no pé de ferro sobrou com o Vitinho pisa na bola encala ali o Cauã achou um passe bom para o Nicolas Nicolas pisa está pressionado pela linha na tela bola desviando o Vitinho esquerda com o Ederson pisa na bola leva para o meio Nicolas pisa abre com o Renato briga pela bola na força Nicolas bateu defendeu o Wallace Nicolas tenta o passe para frente tenta o domínio o Renato tenta o giro briga pela bola bateu o Wallace cortou o Rodrigo é lateral para a equipe do impacto bateu o Wallace me to move on to be what I want I'll keep dreaming